Ora, boas e ativos, estamos atentos para mais um vídeo e mais um episódio desta série de Hogwarts Legacy. Estamos de volta para continuar a nossa aventura, é verdade. Nível 31, quase 32, brutal. Tínhamos ficado de fazer uma missão secundária aqui em Hogsmeade. Spot Removals. Fala com um Hufflepuff Ness perto de Dogwit in Deathcap. Em Hogsmeade. Entretanto, já andei aqui a vender e a comprar itens e a melhorá-los. Neste momento estamos assim. Falta um boquê. É dois cornos de qualquer coisa. Um animal que eu agora não tenho. E Fênix, pelo de Fênix, dois também. Para ter os itens todos que eu tenho neste momento no máximo. Este aqui está no máximo, por exemplo. Aqui este também está no máximo. E do resto faltam duas penas e dois cornos, basicamente. É o que me falta. Vou completar aqui os seis que eu tenho neste momento. Se bem que eu queria ter aqui um de lendário, é como é óbvio. Este é de nível 30, nível 30, nível 30, 31, 31, 31. Temos assim neste momento. 337, 334 e 2030 de vida. Tinha aqui 12 mil ou o que é que era de moedas. Agora tenho de 6 mil. Com compras e vendas e tudo mais. Aqui. O que é que nós temos aqui? É lá. Isto dá para fazer upgrades, certo? Acho que dá para fazer upgrades isto. Ah, eu estava aqui. Ok. Mas é que estive sem Hogsmeade. Andava aqui a coletar uns motoriais, não é? É, bem-me parecia. Não é tão bonito estar aqui neste sítio, não é? Ok. Temos tudo. Acho que eu estive a fazer puções também. Tudo no máximo. Para isto. Lindo, 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 lindo. Vou ver. Deixa-me ver aqui. Estamos a 68% com caranças. Deixa-me ver aqui em Hogsmeade. Broaden Pack. Onde é que era? É aqui. Variety of Brooms. É aqui. Vamos aqui à loja do gás das vassouras. Tentar saber se... Se... Tem isto nos fomos... Nas colunas. Agora é que eu reparei. Ver aqui na loja. Ah, temos aqui uma coisa para fazer, é verdade. Temos esquecido. Há aqui sítios de nível 3. Lembram-se? Há tipo aquele em baixo, por exemplo. Há aqui uns quantos de nível 3. Aqui em baixo. Umas portas de nível 3, lembram-se? Vamos tentar entrar. Eu me estou a desviar completamente de mim. Isto é incrível. Mas estás só a lembrar de coisas para fazer, não é? É uma coisa impressionante. Bora, nível 3. Nice. As pessoas aqui em casa, vou até a help. Que este gajo anda aqui fazendo. Mais uma cena coletável. Acho que está tudo, não é? Ah, obrigado. Entrando em casa das pessoas mesmo. Aqui tem outro. E há mais uns quantos por aí, espalhados. Já agora vamos abrir os todos, não é? Já que estamos aqui, estamos. Como é que é? Ah, aqui. Nice. O que é que ele terá aqui? Olha, aqui tem um daqueles... Vamos mudar o quê? Aqui, né? Ah, não é. Não é. Pensava que era. Afinal, isto é daqueles grandes. Olha, lendário. É o quê? Nem se sabe o que é que é, não é? Diz-se daqueles, mas não é. É daqui. Será melhor? Provavelmente. Ah, não. Talvez não é. Logo saberemos. Mais tarde. Ok. Bom. Há mais umas... Três casas, talvez. Duas ou três casas com nível 3 da Lava Mora. Deixa-me ver. Espera, aqui tem um bau. Não se quer vi este bau. Tá, não. Aqui. Entrei aqui. Entrei, não é? Fui logo lá acima, certo? Foi, não foi? O que foi? Ah, cara. Estás a bater mal já? Entraste nem visto a situation, né? Entraste nem visto a situation. Deixa-me ver. O que é que me falta aqui em Hogsmeade? Deixa-me ver. Está a ver. Este é de nível 32, mas é comum. É normal. Deixa-me ver o que é que falta aqui em Hogsmeade agora. Dois excessos coletáveis e duas páginas. Cara, essas... Como é que eu vou encontrar essas páginas? Não é? Cena. Deixa-me ver. Ali tem um baú. Parece que está aberto. Não está. Não está ela. Ah, eu devia ter o inventário cheio aí, se calhar. É, não é? Não. O que é que ele está a mostrar aqui o... O UAU se ele está aberto. O que é que ele está? Estranho. Olha, ali está outra. É aqui, é assim, mano. Alguro está a outra. Aqui. Aqui tem uma fechadura. Vai de nível 2. Não tinha aberto esta. Nice. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que mais? Mas há alguma coisa. Não. Mais nada. Não. Foi aqui, testa. Mas foi de nível 2, não é? O que é que há mais? Tem mais algum. Ali está a outra, ali à direita. Tem dois. Tem duas. Tem uma aqui. E tem outra ali em baixo. Vamos ver. Nice. Mais uma portinha aberta. Vamos ficar com o Hogsmeade todo... Com as portas todas abertas, em princípio. Ali em cima. Boa. Boa. É por isso, não é? É uma coisa para vendermos. Pois é, é a mesma casa, não é? Era para abrir por duas formas. Por duas portas. Temos ali mais duas, aqui em baixo. Vamos tentar abrir esta. Nice. Mais uma portinha aberta. Boa, boa. Tudo mais fracito que o meu. Nossa, boas cenas aqui dentro. Boas cenas, meu. Que graças. Boas cenas aqui, meu. Este aqui era igual, não é? O que é que há para aqui mais? Será que tem aqui alguma coisa? Não estou a ver assim mais nada. Esteja por... Nem se houve nada, percebeu? Podia ouvir qualquer coisa, percebeu? Não é nada. Não é isso. Um Plim, por exemplo. Olha, uma página aqui, meu. What the hell? Esta está mesmo bem escondida, não é? Deixa-me ver. Até falta uma página, não é? Acho que me falta uma página. E dois excessos, meu. What the hell? Uma página escondida e dois excessos. Onde é que terão os dois excessos? Não fui já a tudo, meu. Isto é estranho. Não fui já aos vídeos todos. O que é que temos aqui mais? O que é que temos aqui mais? E este também? Está aberto? Também já está aberto, meu. Está. Está me a dar como fechado ainda. Ué, dá estranho, meu. Isto está tudo aberto, já. Está tudo aberto. Está tudo aberto. Estranho. Já dei a volta a Hogsmeade todo, meu. What the hell? Aqui em cima também já tínhamos visto. Não está nada. Olha, está aqui uma. Oh, meu Deus. Já vim aqui três ou quatro vezes. What the hell? Até já conseguimos as páginas todas. Faltam dois baús. Como assim? Estupidez tão grande, meu. Ok, vou só ver aqui deste lado. Faltam dois baús, mano. Como assim? Não é? Ué, dá estranho, meu. Graças. Estão a brincar com as... Estão a brincar com as... Estão a brincar com as cabeças dos outros. Olha. Já já viemos aqui alguma vez? What? Já já viemos aqui alguma vez ou não? O que é isto? What the hell? What? Não tínhamos vindo aqui, meu. Isto conta como o Oxfilt? Oxfilt? Eu disse Oxfilt? Oxmith? Eu tenho estado a dizer Oxfilt? Acho que não, acho que isto não conta como Oxmith. Acho que tem baixinas ali em baixo. Ah, ok. What the hell? Ah, tens o daño para o cura, sério. O que foi este amigo? Já me encontraron. O que é isso? Já me encontraron. Hum. 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 Ok. Ok, ok. Deixa-me ver uma coisa. Depois deve ser para aqui, né? Vou para aqui, isto dá a volta e vou a volta por ali, será? Hum, era bem depressão que eu queria, era mais grande. Dá para ir por aqui? Não sei, mano. Não sei o que é que é para fazer. Cheio daqui, né? Já estou a perder demasiado tempo. Tendo um baú para abrir-me, mas não sei. O que faço é isto? Encontrei aquilo do nada, mas já estava a aziar-me. Já estava a aziar-me. Bem, deixe-me lá ver se aquele chest contou para o que falta aqui ou não. Se calhar não, né? Não. Collection Chests. Muito fácil, não é? O que estão os outros dois? Bora, vamos mais é para a missão secundária. Que já andas aqui à tua aba da tempo. Procura dois Chests. Nem sabes onde é que estão. Também estás a encontrar coisas que nunca encontraste. Isto aqui nunca deu para entrar ou não? Está aqui uma casa que nunca entraste. Nível 3, claro. Nível 3. Ah, meu Deus. Claro que isto é nível 3. Pô. Estas jogas isto há dois dias. Perdi o quê? Para aí 10 minutos à volta daquilo não consegui resolver. Está ali um chest que não consegui abrir. Porque não percebi o que é que era para fazer. Faltam dois Chests de coleção. Nenhum deles é o que encontraste aqui. Claro. Encontraste uma casa com nível 3. Mas nenhum deles é o Chests de coleção. Não que querem ser. Serio. Não fica mais confortável que Hogsmeade. Ai, pensei que tinha encontrado ali a pólvora, afinal. Revelio. Meia hora para tentar fazer a missão. Ainda não esquece lá. Meu Deus. Vamos ver o que é que estes querem aqui. Revelio. Inglaterra. É uma boa coisa. Claro. É uma boa coisa. É uma boa coisa isso. Ah, é uma boa coisa. É uma boa coisa. Não tem um boi. Que alguém da minha linha étoraca dejeição estaria no negócio. Mas eu só quero ajudar os menos fortunados. Ai meu boi Genuinamente Genuinamente kind of you Oh, há mais? Você vê, eu estou experimentando com uma nova crema de beauteira Uma crema que vai ridurre a nossa escola da idiosas pustulas que plagam nossos coelhantes pubescentes Mas eu saí do ingrediente Boobatuba Boobatuba Boobatuba? Boobatuba O que é que é Boobatuba? Boobatuba 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 Disgusting things really Covered in protrusions One needs to squeeze them to collect the pus They smell simply awful and seem to move on their own Uh Eu não vou mais perto da coisas se não fosse por minha devoção ao meu amigo. Devoção. Como você descobriu que o boquê passa a uma espécie de uma espécie? Como você pode se confiar em todos os espécieis? O que você pode se confiar em todos os espécieis? O que você pode se confiar em todos os espécieis? O que você pode se reforçar? O que você pode se reforçar? O meu amador, agora o meu amigo, descobriu que o seu próprio amigo. Poxa coisa. Sério? Sério? Estamos lá tentando encontrar algumas. Ah, que que era assim? Claro que ela não quer. Temos que ser nós. Norte de Hogsmeade. Ok. E aí. E aí. E aí. Será que eu me estou a lembrar? Estou a usar a vassoura. Estou-me a lembrar. Que ia ter com o gás nas vassouras para ver se conseguia fazer alguma opacidade. Afinal. Nem cheguei lá. Tchau. 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 Não, tem que ser mesmo tipo troll normal, atingi-lo com o que ele manda, ok, ele fica mais vulnerável, ah flipendo, acho que é flipendo, então vamos ter que trocar aqui isto, vou utilizar aqui um flipendo em vez disto, por exemplo, não caiu muito bem, não é? Estás a defender a seguir? Ai, agora está a entrar lá para dentro, será que vai morrer, será que não vai? Os Bubatubers é tipo... Olha, está a ver? Bubatubers. Será que ele foi, sana? Foi, sana é por isso. Olha, Bubatubers está aqui. Será que eu os podia apanhar sem... Será que os podia apanhar sem ele dar a notícia? E bazar? Ainda está aqui, o troll. Está para ir bugado. Em algum sítio. Ai meu Deus. O que tu jogas às vezes fica bugado como tudo, não é? Pronto, e agora andamos aqui. E o troll está para ir escondido a alguns. O ohm... Sério. Sério jogo? Bazo, man. Bazo. Ficou... Ficou dentro da parede, ou sei lá. que caraças ai mãezinha do céu o jogo, porque é que me fazes isto olha o tolo aqui em cima oh meu Deus eita trolbuggies, eu pensei que eram os trolbuggies que era ele mas afinal é mesmo voutubers agora vamos para aqui o que é que tem aqui what meu Deus jogo jogo oh meu Deus como é que eu vou aqui para dentro das montanhas digam-me, expliquem-me lá preciso de apanhar 5 de de bubatubers, mas só tenho 2 como assim meu será que isto é bubatubers aqui que caraças senti o jogo um bocado bugado aqui aqui pelos campos, brutal aqui tem os seus bubatubers saccharissa saccharissa claro que sim parece grande isto é que era claro que sim isto é para fazer por si não sei quem deveria ser mais orgulhoso eu ou nossos pacientes não um dia o visitante vai saber meu nome do jogo spot removal temos 32 32 32 missões secundárias meu Deus olha mais um talent deixa eu ver onde é que eu vou meter isto crucio não é? não é? já tenho está bem já mas vou meter este crucio nice 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 boa temos temos aqui bubatubers não é? não não tivemos mas já não temos não é? é mais assim o que é que temos aqui mais? não temos nada não temos nada não é? acho que agora é fazer a missão principal já ficam aqui dois chestes por coletar que eu não faço a mínima onde é que eles estarão não faço a mínima onde é que eles terão isto não dá para ver onde é que eles estão não é? infelizmente infelizmente não dá ok vamos fazer a missão principal pronto ele é onde é no castelo não é? no princípio no princípio é no castelo é é consegues? ai não é mapchambers viu? secret rooms é aqui mapchamber é temos aqui até com o professor fig pathetic fig vamos lá ver isto deve ser para fazer outro trailer outro trail daqueles 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 grandes vamos lá ver estás aqui fig? bom não é mapa brutal back on the path back on the path back on the path their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen and I've been teaching a long time it is a joy to have such a student it can be there you are fucking man I've received your own I've received your own I've received your own I've been able to speak with Lodgok the Goblin I mentioned before what did you learn? he and Ranrock were close once but they had a falling out you believe he can be trusted? mmmm would you say that yeah it's a mention it's a mention Serona Ryan confia-lo. Muito bem. Suponha que ele pode ser confiado, ele vai nos ajudar a chegar a Ranrock? Eu recebi um helme de estômago. Ele esperava voltar a Ranrock para recuperar sua confiança. Você já está ocupado. Espero que seus esforços resultem em aprendermos algo sobre o plano de Ranrock. Lord Gok mencionou que Ranrock está procurando algo, mas ele não pode dizer o que. Talvez o helme vai dar algumas respostas. Ranrock está procurando algo. Eu tenho medo tanto. Eu ouvi uma quantidade inusual de atividade, goblins e wizards, eu surmise, quando visitando o meu portret no meu castelo. Rockwood, castelo? Minha idade, sim. O castelo é também a localização do seu próximo treino. No castelo do Rockwood. Nice. E não viste mais nada? Você não viu nada? Falte com alguém? Eu não. Na verdade, eu não me lembro. Eu não me lembro conhecido. Eu só me voltou lá e não me reconheci, nem me confio, qualquer pessoa que eu ouvi. Eu me deixei fora da vista, para não tentar tentar destruir a minha destruição de portretes. pois não arrebenta tudo com o portretes. Não. True story. Não tem mais tempo para gastar. Apesar dos obstáculos que te abençam, você tem que chegar ao castelo de Rockwood, imediatamente. Não só é a localização do próximo treino, é a ação de uma source de poder que seria devastadorada nas pernas. Eu gostaria de ter o luxo de tempo. Mas eu não me lembro de que eu não me lembro de suas habilidades. Não tem mais tempo para gastar. Eu te encontro no castelo de Rockwood. Mas deu a get the fuck out, não é? Quest completado, back on path. Bora. Vamos para lá já? Será? É aqui a marcha? Não é isto, não é? New quest available. Ok. Vamos começar a receber quests, não? É J, não é? Charles Rockwood's trial. Nice. Bora. Explore... Ah, eu acho que é o último desta fase, não é? Explore Charles Rockwood's castle. Nice. Carazes. Brutal. Bora. Nossa. Deixa eu ver. um mapa-mundo. Nossa senhora. Sorte é que já temos lá situation, não é? Vamos para aqui. Para não estar tão perto, não é? Brutal, não é? Sorte é que nós já andámos lá. Temos... Temos muito... Um caminho percorrido. É. Broadens the mind. Pronto. Acerta. Vamos lutar com ele já agora. Espera. Deixa eu mudar aqui. Leviosa, não é? Leviosa. Vamos lá. Olha, bugou. Ah, jogo. Ah, jogo. Chau, agora. Ah, se... Ah. Eu sei que eu posso ficar Algumas aqui, não é? Em cima? Aqui, em cima Vamos lá noite? Será? Será que vamos lá noite? Não O que está acontecendo aqui? Professor Rookwood foi certo O lugar está procurando com o lote do Victor Rookwood E os lojalistas do Ranroch Eles trabalham juntos, tudo bem? Mas não é uma aliança amigável Eu tenho certeza que vocês concordam Que precisamos encontrar o caminho Além da porta do lado Vamos lá Vamos lá Vamos assim, não é? Sim, andamos nas vistas Só temos um aqui Vamos arrebentar com ele assim Já sabia que não andava Só vamos ver o que é que está Mais para aqui E aqui está algum Aqui também está malta, não é? Estão dois, acho Estamos arrebentando com ele Está virado para o lado Está virado para o lado Sim, já foste, mano Não é? Até lá, agora Vá Vá Agora está aqui à frente Vamos com calma São quantos? Três Estão três Dois juntos Vamos lá Aquilo primeiro Aquele lá atrás Aquele lá atrás Aquele lá atrás É Hã? Vá Vá Talvez Vamos lá Vá 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 Usei o Crucio, não dá para apanhar, usei o Crucio e ele disse logo que é melhor nem para esse caminho. Que caralho. Que caralho. Veja? Rebellion, não? Ah, eu vejo que não posso. Nossa, expulso. Não prendemos isso ou não? Expulso. Acho que não. Eu estou... Estou... Coisa. Sim, será? Bora, vamos entrar. Que caralho. Vitor Rokuts? Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Minha opções foram limitadas. Quando eu sabia que seria inconveniente, que o que meu nível é tão ruim de o meu ponto de vista de Infernal. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Tivemos um acordo com vocês o poder que descobriu. Se você procurar os produtos de magia, ainda se encontrar. Então, se você quiser outra demonstração do meu poder, um poder que um dia você esperou que possui, eu vou ser o poderoso. É poderoso, será? É poderoso, será? É poderoso. Nós já sabíamos que eles estavam depois de você, mas agora sabemos que eles estão procurando para os produtos de magia. E Vanrock sabe sobre os guardaços. Sim, eu também percebi isso. Professor Rookwood disse que você vai entender mais, depois que você concluirá o próximo teste. Vamos entrar nesse castelo. Será que sabemos? Oi? As a cushioner. Deixa eu ver as weaknesses deste. As weaknesses deste caixa. Este? É. Arresto e momenta. Um-hum, arresto e momentum, ok. Um... Fale-o. Ah Ah E as plantas são o mesmo OPs, são o mesmo OPs, agora Binding 3, temos boas cenas já mas não conseguimos utilizar quase nada ainda, não é, temos boas coisas mas não consigo utilizar quase nada. Aqui mais um, ah não é, tem aqui qualquer coisa também que é deste lance, tem mais um baúzinho, é a Montreal, Mais outro aqui, Veneno 1, Vamos ver o que é que tem que ir para deste lado, 53 moedas, Já sepa entrar por aqui, não é? O que é que este está aqui? O que é que este estava aqui parado, sério? Ui Olha, o gancho já está lá em baixo, o sofí que já está lá em baixo, não é? É né? Tá? Olha o trial, Nice, bora! Foco de cellar, nice! Foco de cellar, nice! Piazas, o que é isto? Aguentaram com isto tudo, não? Vem, com carasas... Vem, com carasas... Vem, com carasas... Isso é né? Vem, com carasas... Tens o castelo todo arrebentado... Ah, ele... Charles... Tens o castelo todo arrebentado, não? Tens o castelo todo arrebentado, não? Não, as coisas são mais grossas do que eu poderia ter imaginado. Se, como você disse a Percival, um goblão no seu vault era wieldando uma mágica poderosa, então eles têm de repente aprendido. Isso não pode ser. E assim, eu já sei que você era um guardaço. Ragnor Keeper o termo. Isso não faz sentido. Como... Nós vamos discutir isso mais tarde. Agora você deve completar o próximo teste. Ok. Acho que parece saber mais, né? Uhum. Ok. Agora, vamos tentar então. Vamos embora. Meu Deus. Se me lembrar, faça um cortezinho. Ok. Ok. É normal, não é? Vamos aqui sozinhos. Tchau, professor. Uhum. Ok. Então vá. Boa sorte. Vamos lá então. Vamos lá então. Second trial. Caraças. Bora lá. Vamos ver como é que corre desta vez. É os portais e não sei o quê, né? É. Acho que já vai começar os portais. Ok. Ok, 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 ok. Ligou o portal, certo? Então deixa-me ver para onde é que isto... Hum. Ah, ok. Ligou o portal, certo? Então deixa-me ver para onde é que isto... Hum. É que isto é, né? É que isto do outro lado está grande, acho. É isso, né? Hum. É que isto é o quê? Hum. Hã? Eu preciso reposicionar aquele pila para deslocar. Talvez a arte de arte seja a resposta. The arte de arte? Isso é o quê? The arte de arte. Dá para saltar aqui? Ah. O quê é the arte de arte? Pergunta. Que caralho brutal, mano. Brutal, meu. Nossa. Aia, que caralho. Estava especiando. Quem espreste? Estou. Que espreste ira andar por ali? Ah, é só isto. Será só isto? Sério? Para nada? Ah bom. Sério. Não fica assim O que o diabo? Hum Tem um baú ali Tem um baú ali agora Hum Não Hum, isto muda o portal É para passar isto para aqui ainda O que é ela? O que é ela? O que é ela? Já está, Zé Já dá para passar Tem um baú ali em cima Tá, ele tem isto Ah, isto é outro daqui Eles perdem Deixa-me lá fazer uma coisa Não, tem que passar O contrário, né? Este está para abrir aqui E este agora Vou passar para aqui Ah Nice Agora chegas aqui e passas para outro lado Não 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 Hum, não Está ela Então Onde é que isto é um Hum, what? Não sei se é Penso que aquilo era um baú também Não Um dia Nossa Brutal, né? Vai arrebentar comigo, não? Veis? Hum Hum Já foi isto Já foi isto Hum Hum Há 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 a visita um este foi tranquilo os próximos já devem ser mais difíceis Seguimento para ali. E ali parece que também está qualquer coisa, não? Para a esquerda? Bem. Deixa-me só abrir aqui este chest. Então, se calhar, fazemos assim. Ah, espera aí. Só uma coisa aqui. Espera. Assim já tem passagem. Boa. Ai, brutal-lhe as escadas, mano. Nossa, brutal-lhe. Oi? Mais um portal. Graças, brutal-lhe. Vamos passar para o outro lado para perceber o que é que se passa. Oi? Tem um pilar aqui, mas não tem pedaço perto dela, que eu preciso pegar. Graças. Oi? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não é verdade? Está aqui? Não. Fico no caralho. Não estou a ver, irmãos. Ok. Assim já dá? Talvez. E agora se calhar mude isto de sítio. É. Nesse. Este até foi tranquilo. Ai, como é o caralho? Brutal, irmão. Brutal, irmão. Muito fixe, irmão. Eu mori de 10, caralho. Ui. Ui. Nossa. Tá. Ok. Aqui tem um portal. Está fechado, ok. O portal está fechado. Como é que vamos ali para cima? Como é que vamos ali para cima, não é? Ah, está fechado. Tem um local. Está fechado. O que? Tem um local. olha isso um dos um o asas não é para a sua paia É só para abrir o baú isso, não é? Não percebi. Está-me a dar vida, não é? Deve ser aquela última parte com aquele grandalhão. Certeza. Oi? Está-me a dar mais vida. Caracas. Oh, shit. Tá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?